Joyce Hasselmann, por favor, Joyce. Olá, meninos. Beija, bem-vinda. Obrigada. E aí? Estava me escondendo pra ninguém saber que eu era loira, aquela coisa toda no rádio. E agora eu vou fazer meu primeiro teste do sofá. Você sabe que tudo acaba um dia, né? Então acabou. Minha moral acabou. Cuento, porra. Eu tô doidinho pra pegar sua buceta melada. Eu quero sentir. Você tá tivindo assim, mas eu tô. E aí E aí E aí E aí E aí Por que Harmony na nozinha Asuna que está nozinha? O que é isso?